Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste domingo, o Rio de Janeiro e o Brasil se despedem dos Jogos Olímpicos. Durante a cerimônia de encerramento, o prefeito do Rio de Janeiro vai entregar a bandeira olímpica para a governadora de Tóquio, cidade que vai sediar os próximos Jogos em 2020. Durante a entrevista coletiva hoje no Rio de Janeiro, no Rio Media Center, Iuriko Koiki afirmou que os Jogos de Tóquio vão herdar do Rio o esforço para deixar o legado para as futuras gerações e que, assim como o Brasil, a Olimpíada japonesa será marcada pela sustentabilidade. E começa hoje, na Casa Brasil, a Feira dos Povos e da Biodiversidade, um lugar para mostrar os sabores e cores do Brasil nas Olimpíadas do Rio. A iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A nossa equipe foi lá conferir. As geleias feitas apenas com produtos naturais vêm de Brasília. Terezinha é uma das expositoras da Feira Povos e Biodiversidade do Brasil, montada no espaço da Casa Brasil. Os ingredientes usados nas receitas são da agricultura familiar. Eu planto uma grande parte das coisas. A base, a minha geleia, é completamente natural. A base da minha geleia é a maçã e o maracujá. Os produtos expostos são feitos com base em práticas de uso equilibrado dos recursos naturais. E os expositores, indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro e outros produtores tradicionais, são, em sua maioria, beneficiários de políticas sociais. A intenção da feira é justamente divulgar mais, tanto esses povos e comunidades tradicionais e esses agricultores familiares, quanto as políticas sociais do governo que estão chegando até ele. A feira conta com 26 empreendimentos de povos e comunidades tradicionais e também da agricultura familiar. O Cristiano trouxe lá do Rio Grande do Sul o artesanato da aldeia dele, que é passado de geração em geração. Cristiano, quer dizer que vocês aprendem ainda pequenos a fazer o artesanato com palha? Sim, a gente aprende desde 5 anos de idade, né? A gente já começa a fazer, né? Esse trançado a gente faz com as próprias mãos, né? Daí a gente faz bichinhos, flechinhas, os maracás e outras coisas de todos naturais, né? E aprende desde pequeno que para ter palha tem que conservar o meio ambiente? A gente, para preservar, a gente corta o bambu, né? Bambu, taquarinha, a gente corta e replanta, já aumentando, né? Para conservar a nossa cultura, né? E além da inclusão social e econômica dos produtores, outra ideia da feira é mostrar a importância dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade. Nós temos que mostrar que a produção de alimentos, a produção agrícola e a conservação não são antagônicos. Então, essa feira é muito importante porque ela simboliza justamente isso. Simboliza o combate à pobreza pela organização dos pequenos produtores, simboliza a união entre o correto uso da terra e a produção. A Feira dos Povos e da Biodiversidade vai até amanhã, lembrando que ela fica no espaço da Casa Brasil, no PIR Mauá, lá no Rio de Janeiro. 2 bilhões e 500 milhões de reais. Esse é o valor que vai ser repassado aos beneficiários do Bolsa Família neste mês. O repórter Paula Sálvia já está aqui no telão e vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Os recursos começaram a ser depositados ontem e seguem até o dia 29 deste mês. Em agosto, o Bolsa Família está complementando a renda de 13 milhões e 800 mil famílias no país. É o segundo mês que os beneficiários do programa recebem o benefício do Bolsa Família, com reajuste médio de 12,5%, concedido pelo presidente em exercício, Michel Temer, em junho. Agora, Paulo, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda em São Paulo, não é isso? É isso mesmo, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, coordena em São Paulo uma reunião com ministros da equipe econômica, os presidentes da Câmara e do Senado, Renan Calheiros e Rodrigo Maia, e líderes de partidos da base aliada no Congresso Nacional. Entre os assuntos estão os seguintes. O orçamento do ano que vem, que o governo precisa enviar ao Congresso Nacional até o fim deste mês, e matérias a serem votadas na Câmara e no Senado na semana que vem. Entre essas matérias, quatro vetos ao projeto de lei já aprovado na Câmara, que faz a renegociação da dívida dos Estados com a União, e no Senado, o primeiro turno da desvinculação de receitas da União, que permite o governo federal, até 2023, gastar de forma livre 30% do orçamento. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. O La Sálvia vai seguir lá no Palácio Planalto acompanhando a movimentação por lá. E agora a gente vai falar de educação. A provinha Brasil, que avaliou o aprendizado de português e matemática dos alunos do ensino fundamental, terá uma novidade neste segundo semestre. As provas vão estar disponíveis apenas na internet, o que deve gerar uma economia de 10 milhões de reais. Concentração e muita atenção na explicação da professora. Afinal, eles estão no segundo ano do ensino fundamental e já serão avaliados. Aqui nessa escola classe em Brasília, 48 alunos vão fazer a provinha Brasil. A prova é aplicada duas vezes ao ano, no início e no final, e é usada para que a coordenação pedagógica e o professor tenham um diagnóstico do aprendizado das crianças em fase de alfabetização. O importante da prova é mostrar para um sistema todo como estão os alunos, né? E como ela não é uma prova que vai ser comparada com outras escolas, então, para a própria escola se avaliar, né? O que os meninos estão bem, como foi o processo inicial de alfabetização, uma vez que ela é aplicada no segundo ano, então, ela também serve como avaliação do processo inicial do primeiro ano e, na sequência, o trabalho feito durante o segundo ano também, como que as crianças se desenvolvem. Eu percebo o nível que meu aluno está, e o que eu preciso trabalhar com meu aluno, né? Todas as secretarias de educação têm acesso à Provinha Brasil, mas a aplicação não é obrigatória. Neste segundo semestre, a avaliação estará disponível apenas por meio digital no site do INEP. Com essa mudança, o governo espera economizar 10 milhões de reais. Por uma medida de economia, que nós estamos com grande restrição orçamentária, eu combinei com o presidente da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, e também com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que o INEP disponibilizaria a prova, a orientação para aplicação, o gabarito de correção no nosso site e todas as escolas podem imprimi-la ou mesmo copiá-la na lousa para aplicar nas suas crianças. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.